A participação delas começa já na própria palavra, ciência, substantivo feminino, significa saber, conhecer. E nesta reportagem vamos dar mais um significado, celebrar. Desde 2015, dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Sou professora aqui no Instituto de Química da UFU, eu vim para cá em 2018, antes disso eu trabalhava na UFTM em Uberaba, de 2013 até 2018, e eu sou tanto professora quanto pesquisadora. Eu sempre gostei muito de matemática, de física no ensino médio, eu tinha muito contato com desenhos de cientistas, filmes, então eu sempre gostei, super herói, mas tudo envolvendo ciência. Tenho muito orgulho de falar que eu faço um curso que as pessoas consideram difícil, que as pessoas consideram com pouca visibilidade, então para mim isso já é uma grande conquista. O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência foi instituído pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Na sala de aula, ou até mesmo em casa, de olho no computador, elas colaboram para o desenvolvimento da sociedade. Segundo a Unesco, no mundo todo, apenas 30% dos cientistas são mulheres. A média no Brasil é maior, elas representam 40,3% da categoria. Um número que pode aumentar ainda mais com projetos como o desenvolvido pela Amanda. Ela é professora de Química na UFU e coordena o Quiminas. Porque foi muito dessas vivências que eu passei, tanto quando eu era menina, depois durante a pós-graduação, e quando eu ingressei também na carreira docente, então alguns comentários. Então tudo isso me fez ter o desejo de criar um projeto para meninas e mulheres na ciência. E que inicialmente, até pela pandemia, ele era feito totalmente nas redes sociais. Então a gente criava conteúdos mostrando grandes feitos das mulheres, mulheres em todas as áreas da ciência, mas que hoje, ainda bem, a gente está conseguindo levar para fora da UFU também. O Quiminas este ano quer visitar mais escolas, além de lançar um livro para aproximar as estudantes da ciência. O que hoje é um incentivo para muitas meninas, para a Amanda, já foi um desafio. Eu tive professores, por exemplo, que olhavam para mim e falavam assim, química, a química não é para você. Outros que falavam, ah, você quer trabalhar na indústria? Porque eu achava que eu queria ir para a indústria. E falavam assim, ah, não, ninguém vai te respeitar com esse rosto. Então assim, eu sofri vários comentários, né, escutei vários comentários desse tipo, que desestimulavam. Então eu acho que isso também fazia com que muitas meninas desistissem naquela época. E elas não estão sozinhas nesta missão. Também criado dentro da UFU, o projeto Meninas da Física promove atividades para divulgar a importância da mulher nesta área. E na divulgação científica, sempre dando a oportunidade para as colaboradoras do nosso projeto desenvolver habilidades e também abrir o espaço para a comunidade, no geral, conhecer, né, tanto a gente trabalhando com assuntos relacionados à ciência, a cientistas, né, dentre outras coisas, dinâmicas, outras atividades. O professor de Física, Gustavo Almeida, é um dos coordenadores do projeto. Do outro lado da sala de aula, ele reconhece a importância destas ações. Na ciência, a diversidade é essencial e a participação das mulheres na ciência tem impactado e continua mudando a ciência. Então, sem elas, a gente não vai melhorar. E é a universidade que acaba sendo uma das principais portas de entrada para as futuras cientistas. Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, segundo o último anuário divulgado pela instituição, as mulheres já representam 49% dos estudantes de graduação. Na pós-graduação, que representa o mestrado e doutorado, o número é um pouquinho menor. Elas são 45%. Mas na próxima etapa, a especialização, esse número tem uma queda maior. Elas são 36% no total de alunos. Uma realidade que, se depender delas, pode mudar daqui para frente. Eu escutei comentários, por exemplo, de uma menina que falou assim, nossa, eu não sabia, eu posso fazer ciência então em outra área, porque ela gostava muito da odonto e ela achava que ela não podia ser cientista. Ou outra menina que falou assim, ah, eu não sabia que eu podia ser cientista e dançar. Porque também é um preconceito que existe com as mulheres cientistas, de que se você é cientista, você tem que ser séria, fechada, você não pode fazer nada. Então a gente tenta quebrar todos esses tipos de estereótipos. Quebrar estereótipos, esse com certeza, foi um dos desafios da Lore. Estudante de ciência da computação, é a única menina da turma. Mas é um pouco assustador mais quando você pensa nos índices, porque em relação às pessoas em si, todo mundo é muito receptivo, porque eles querem mais pessoas, mais visibilidade. É só que quando você para para ver assim, ah, tem 40% de desistência de mulheres, que você fala assim, nossa, tem alguma coisa aí. E se elas inspiram outras mulheres e meninas no avanço da ciência, a data também é para relembrar aquelas que fizeram parte destas conquistas. A principal talvez seja a Mary Keller, que é uma freira dos Estados Unidos, que foi a primeira pessoa a conseguir um PhD em ciência da computação. E a Marie Curie sempre foi, né, uma das cientistas que eu sempre admirei, achava o máximo, né. E se você quiser saber quem foi Marie Curie e outras mulheres que se destacaram na ciência, aponte agora a câmera do celular para o QR Code que está na tela. E acesse as redes sociais do Jornal Paranaíba. Continua e não precisa deixar de ser quem você é para ser cientista. Então se abrir é ter a oportunidade de conhecer as mulheres que já trabalharam na área. Então se abrir é ter a oportunidade de conhecer as mulheres que já trabalharam na área. Então se abrir é ter a oportunidade de conhecer as mulheres que já trabalharam na área.